Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui com o Dr. Rodrigo Camargo. Antes de eu mostrar, não mostra ele ainda. O papo, a gente já tava batendo papo há uns 10 minutos aqui, porque ele tava me apresentando um pouco do release, do currículo dele, pra eu guiar a conversa. Foi já um podcast, agora o segundo, com esse papo, vai começar agora. Você falou que é médico por atacado, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver assistindo. É, oi. Exato. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, assim, tem um movimento muito grande na pandemia aí, nos últimos dois anos, no podcast. E eu sou médico formado na Federal, em 98. Eu fiz medicina do esporte como especialidade. Mas a minha história da medicina é muito mais longa e complexa do que isso. Eu comecei em medicina pra trabalhar em outra área, que acabou o mundo dando a volta e acabou o que acontece hoje. Já quero saber. Uma coisa já me contou aqui, mas você foi muito resumido. Agora eu quero detalhado. Vou te falar. Eu já falei aqui alguns episódios. Eu acho que um ou dois. Não falo isso muito, mas eu queria falar, assim, que a tua profissão é a profissão que eu queria ter na vida. Eu não queria trabalhar com vídeo, produtora. Eu sempre quis ser médico. Só que eu tive alguns problemas. Dilexia, então essas coisas não me... Eu não era um bom aluno, vamos dizer assim, pra ser médico. Mas eu já admiro demais a tua profissão. Então eu já sou seu fã. Que legal. E também convidamos ele pra fazer uma consulta grátis. Lógico, né? Todo mundo que vem aqui tem que me dar alguma coisa. Sem problema. Então vamos lá. Você começou... A medicina foi por quê? Por paixão ou foi por familiar? Não. A história é a seguinte. Eu não tenho nenhum médico na família. Ah, tá. Eu devo grande parte dessa formação. A minha formação primária, que hoje chamam ensino fundamental, ensino médio. Na época era primeiro e segundo grau. Ao Colégio Santa Maria. Eu acho que fez a grande diferença na minha vida. Tá. Então isso me deu base pra escolher com calma o que eu queria fazer. E eu acabei escolhendo um terceirão. Escolhi fazer medicina. Na época eu comecei a pensar em medicina, porque tinha um amigo da família, o doutor Lídio Senta, que era a maior referência, e até hoje é a maior referência em medicina reprodutiva, fertilidade. Ah, tá. Então, assim que eu passei no vestibular, de 91 pra 92, pra começar em 92 na Federal, eu comecei a fazer estágios na clínica do doutor Lídio, a Androlab, antes de entrar na faculdade. Porque a Federal tinha tido uma... Havia uma greve na Federal em 91, que postergou o início das aulas em 92 pra 17 de março. E meu pai falou, você não vai ficar três meses sem fazer nada em casa. Eu comecei a fazer estágio em medicina antes de começar a faculdade. E acompanhei a clínica do doutor Lídio durante dois anos e meio. E durante o curso eu mudei de ideia. Em vez de fazer obstetrícia e depois de reprodução, eu vim fazer outra especialidade. Acabou que ao final do curso, eu mudei novamente de ideia e fui fazer medicina do esporte. Sempre pratiquei exercício, gostei muito do esporte, sempre fui muito ligado ao esporte. E fiz medicina do esporte aqui, depois fiz uma especialização em São Paulo e voltei pra trabalhar com esporte profissional. Primeiramente com redução de risco de acidente em empresas, Renault, Audi... Desculpa, porque você está indo bem rápido. Desculpa. Não, não, imagina, imagina. Eu quero extrair tudo aqui. Tá bom. Como é que é uma medicina preventiva numa empresa? Eu fiquei extremamente curioso. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Isso aí, na Renault, existia um programa de redução de risco de acidente de trabalho. Porque você imagina que numa fábrica como a Renault, na época, existiam duas causas básicas de afastamento. Hoje, saúde mental, que aumentou bastante, mas na época era saúde mental, mas muito mais saúde musculoesquelética. São os sítios que começam, nos códigos, começam com ele. Dor lombardo no ombro. Galera de fábrica. Exato. É um trabalho físico. Ao que parecia a todos, a fábrica, as fábricas aqui, e os indivíduos aqui, eles não têm a mesma força física, ou a mesma capacidade aeróbica ou anaeróbica ou muscular, que os indivíduos trabalham nas fábricas europeias das mesmas montadoras. Essa é uma impressão minha. Tá. O fato é que aumentava o número de lesões. E na época, o coordenador de medicina da Renault, que também era médico do trabalho, ele queria um programa que reduzisse os acidentes. Que reduzisse... Então, esses trabalhadores passaram a ser tratados como atletas na época. E houve, inclusive, o desenvolvimento de uma academia de musculação para que essas pessoas se lesionassem menos. Que bacana. Razão pela qual, na época, eu fui selecionado para trabalhar lá. E eu também, além de inglês, falo francês. Então, isso ajudava a Renault. Dali, então, a gente começou a fazer um trabalho de medicina preventiva no que diz respeito aos acidentes e lesões musculoesquelétricas. Ok. Entendi. Agora, entendi. Agora, a saúde é muito mais ampla do que isso. Sim, claro. Isso começou assim. Logo em seguida, eu comecei a usar a especialidade para fazer consultório, medicina de esporte e para trabalhar com esporte profissional. Eu comecei no antigo Malutron, que era um time aqui de Curitiba. Hoje, depois virou Corinthians Paranaense, depois virou J. Maluceli. E eu acho que hoje, tenho certeza, as atividades já acabaram. E em 2002, eu fui para Curitiba. Poxa. E fui, fiquei do Curitiba de 2002 a 2005, trabalhando como médico fisiologista. Legal. Um trabalho de prevenção de lesões, redução de risco de lesões. E hoje é um trabalho que, dependendo do atleta, para você entender, tem jogadores que tenham o seu próprio médico fisiologista, o seu próprio preparador físico. Você imagina para um clube, por exemplo, como, sei lá, Paris Saint-Germain, foi eliminado no dia desses da Champions League. O Lionel Messi ou o Neymar fazem uma entorce tonozelo grave, eu tenho uma lesão muscular grave, fica dois meses afastado. O cara ganha um milhão de euros por mês, o prejuízo são dois milhões de euros. Ele fica afastado. Então, o trabalho de prevenção é, além de um trabalho esportivo, um trabalho de viabilidade financeira nesses clubes. Então, nós começamos com o Curitiba lá atrás, a banheira de gelo, dosagem de CK, que é uma enzima que consegue identificar se o jogador pode não ter lesão muscular no período X, se ele está exposto a um maior risco de lesão. Nossa, tecnologia, né? Tecnologia. Isso em 2003, quando eu comecei no profissional do Curitiba, comecei na base, depois passamos no profissional. Profissional. E começamos a fazer, eu insistia muito para a gente fazer os exames cardiovasculares, que é teste de esforço, é CARP, que não existia. Check-up. E naquela minha insistência para fazer na base, em todas as categorias de base, naquele mesmo período, naquela janela de tempo, morreu o Serginho do São Caetano. Foi um evento que a galera que acompanha futebol vai se lembrar. Ele teve uma morte súbita cardiovascular no Monubi, quando eu jogava no São Caetano contra São Paulo. E aquilo me deu força para exigir check-up no Curitiba e na empresa que eu trabalhava de telefonia. Então, havia um programa de 500 corredores que corriam com a camisa da companhia, na São Silvestre. Eu fazia todas as consultas em São Paulo, fazia toda a estratificação de risco, os exames avaliavam, testes de esforço, ecocardio. E assim, aconteceu até de alguns diretores, vice-presidentes, eu não permiti que corresse por risco cardiovascular. E aquilo aconteceu ilustrado pelo pano de fundo desse atleta do São Caetano. Então, todo esse trabalho de prevenção, não só de lesão e, enfim, outros tipos de doença, mas também de morte súbita cardiovascular, acabou alavancando um pouco na minha carreira, naqueles idos de 2004, 2005. Eu continuei no Coxa até 2005. E uma das grandes amizades que eu mantenho até hoje, que eu fiz no futebol, é o treinador atual do Cascavé, o Tcheco, e ele já era ídolo na Arábia Saudita e voltou para o Santos. E na época ele estava fazendo um tratamento com uma lesão muscular grave e foi convidado a voltar para o Itihad. O Itihad é o maior time da Arábia Saudita hoje em dia, talvez seja o maior time. Na época é o time da maior torcida, é um time que fica em Geda, portanto no Mar Vermelho não tem, é um carro insuportável, mas não tem umas condições tão ruins quanto o Itihad, por exemplo, na capital. E eu fiquei na Arábia Saudita, fui convidado para ir para a Arábia Saudita por ele, para trabalhar durante a Champions League asiática, que é mais ou menos como se fosse a nossa Libertadores, a Champions League da Europa, porque eles iam disputar a Champions League para tentar ir ao primeiro Mundial de clubes em 2005. Então, todo esse trabalho de prevenção de lesão, no mundo empresarial mesmo, acabaram me dando uma certa, na época, notoriedade e uma certa awareness, assim, na própria especialidade de medicina do esporte e o aumento dessa importância nos clubes de futebol. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer dois adenos aí. A primeira pergunta é, voltando um pouquinho da tua resposta, que é uma curiosidade minha, e eu acho que é curiosidade de muita gente, como é que um atleta que é preparado, que tá acostumado a correr, que tá, treina, eu acho que alguns jogadores de futebol devem fumar, devem beber, né? Mas o Ronaldo era um que fumava e bebia, né? Mas como é que um cara desse morre em campo de morte súbita, de cardíaca? Então, é um evento ultra raríssimo, assim, né? Isso é muito raro. Muito raro. Mas pode acontecer. Tá, eu sou sedentário, fumante... Tua chance é muito maior que a dele. Se eu correr e subir a parte do cheiro correndo, eu posso ter uma... Sim, vocês têm as causas, as maiores causas evitáveis de morte, elas são a obesidade e o sedentarismo. O tabagismo já não é a maior causa de morte evitável. Obesidade e sedentarismo. O indivíduo que é sedentário, ele tem uma capacidade cardiovascular menor, portanto, a chance de ele subir a Padre Anchieta até o Parque Bariguí e ter um evento é maior do que a do Lionel Messi, do Cristiano Ronaldo ou, sei lá, de qualquer outro jogador. Do Igor Pachão, que é hoje o maior jogador aqui, na minha opinião, o maior jogador do Paraná em atividade. Eu sou coxa branca, então isso é um viés de interpretação, né? Mas... Mas, como que um cara desse acontece isso, cara? Pois então, ele pode... No caso específico que eu ilustrei do Serginho, do São Caetano, ele tinha uma condição chamada miocardiopatia hipertrófica. O coração cresce desordenadamente. E ele tem morte subida cardiovascular. Muito provavelmente, eu não sei, mas muito provavelmente ele não tinha feito um ecocardio, que é um exame que se faz, que passa o gel, igual faz quando a mulher tá grávida, só que faz no tórax pra ver as condições anatômicas do coração. Isso é detectável. Mas isso ele poderia ter visto num teste de esforço? Às vezes. Porque quando ele é muito bem condicionado, eventualmente ele faz circulação colateral e consegue compensar essa situação. A grosso modo. Mas é raríssimo. Então, mais recentemente, em 98 a gente teve o jogador Marc Vivian Fouet, na seleção de Camarões, que morreu durante a Copa das Confederações, que era anterior à Copa de 98. Em 97, morreu em campo. Recentemente, na Euro do ano passado, você teve uma parada cardíaca de um jogador do craque da Dinamarca, camisa 10 na Dinamarca, ele conseguiu ser reanimado. E mais recentemente ainda, o Sérgio Agüero, que é um atacante argentino famosíssimo, jogou no Manchester City um tempão. Se eu não tô enganado, acho que é o maior artilheiro do Manchester City. E foi pro Barcelona, e no Barcelona, depois de um ano de temporada, ou na primeira temporada dele, ele descobriu que tinha uma condição cardíaca, uma arritmia cardíaca, e parou de jogar. Aí, recentemente. Nossa. Curiosamente, eu tava no estádio, no Barcelona e Real Madrid, no último gol que ele fez como profissional. Agora, em final de outubro, começo de novembro. Depois ele parou. Então, assim, são condições que só são identificadas, muito embora com muita raridade, feitos esses exames. Primeiro, uma consulta médica. Tem uma questão importante que as pessoas que estão assistindo saberem. Medicina não é a primeira ressonância em meio do exame. Primeiro da medicina é a conversa com o médico. Anamnese ou consulta clínica, ou entrevista médico. Depois, o exame físico. O médico tem que examinar o doente. E isso tem acontecido na medicina... Esse caminho oposto tem acontecido diariamente. Os meus colegas que, eventualmente, possam assistir, eles vão confirmar. Podem confirmar isso. Quando os pacientes chegam no consultório e falam Doutor, eu vim fazer uma ressonância de tornozelo. Péssima ressonância de tornozelo. Não é assim que funciona. O Covid aflorou isso ainda mais. Porque as discussões em torno da pandemia, elas se tornaram mais banais. Muito vagas, muito banais. E era um tema muito sensível. Mas, no dia a dia médico, é super comum. Então, primeiro a entrevista médico. Depois o exame físico. O médico encosta no doente, examina o paciente. E depois pede esses exames complementares. Minha opinião é que o bom médico é aquele que pede poucos exames. E não aquele médico que você sai com um papel ao mal, um caderno de dez matérias de exames solicitados, sabe? E exames que nem existem, às vezes. Brincadeiras à parte. Mas, assim, médico que pede muito exame não sabe o que está fazendo. Então, faz a anamnese, faz a consulta. E daí, no caso, o jornalista profissional... Sério? Eu imaginaria que na minha cabeça seria uma coisa. Eu vou cercar todos os lados. Porque a exame é complementar. Ah, entendi. Então, vocês têm os exames básicos de check-up que são necessários. Por exemplo, uma mulher de 40 anos tem que fazer uma mamografia de uma vez por ano. Um homem assim com 50 anos tem que fazer uma colonoscopia. O homem de 50 anos precisa fazer um exame de próstata. Ele pode fazer esse exame antes ou depois, dependendo do grau de risco. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. O câncer de mama. Minha opinião... Minha opinião é a pior doença que pode existir. Mata a mulher, dizima a família. Exame é uma doença que pode ser prevenível em uma imensa porcentagem dos casos. Mamografia uma vez por ano. A partir dos 40. Se uma entrevista médica bem feita pode identificar que essa mulher não pode esperar até os 40. Ela tem que fazer com 32. E daí você descobre o tumor antes. Muito bem. Aí o exame está bem indicado. Se não, ela segue a rotina dos exames complementares. Todo indivíduo acima de 35 anos, salvo engano, precisa fazer um teste de esforço anual se faz atividade física em média ou alta intensidade. Ou se tem alguma condição que só na entrevista e no exame clínico é identificado. Então não existe uma regra mágica. Medicina não é receita de bolo. Por isso que precisa conversar com o médico. Conversa com o médico. É examinado. Daí são pedidos os exames. No caso que você perguntou dos jogadores profissionais, os exames são obrigatórios há algum tempo. Todos os clubes... Se você vem a pré-temporada, os clubes entram no... Barcelona, Real Madrid... Qualquer tipo do Flamengo, Curitiba, qualquer time. Série A, às vezes Série B. Você vê o cara se apresentando com aquela malha, com os eletrodos correndo na esteva. Às vezes com medição, com teste cardiopulmonar junto. Esse exame é obrigatório hoje em dia. Ele não é uma opção dos clubes ou dos pacientes. Ele tem que reduzir o risco cardiovascular. Agora, é óbvio. Um atleta profissional, um atleta amador, que está acondicionado, que não tem fator de risco, e que não tem uma condição prévia, o cara cai duro no baribuí, e é muito difícil, mas acontece. A gente já soube de casos de corredor no baribuí, que o cara tem um infarto algum do meu card e morre. Então, por isso a importância da medicina de prevenção. Quando você traz... Eu acho, assim, mudando um pouco de assunto e falando da mesma coisa, eu acho que a pandemia vai trazer um pouco mais desse sentimento de autocuidado. Eu posso estar absolutamente enganado. Esse troço tem um efeito de... Sabe o conteúdo vizinho assaltado? Você fica mais atento por uma semana e esquece? Mas eu acho que não. Não, não, não. Eu concordo total. Isso eu já percebi. Inclusive, eu já percebi essa mudança de comportamento em algumas pessoas próximas. É, assim, então as pessoas, eu acredito e espero que elas tendam a ter uma onda de autocuidado mais intensa, né? Saber valorizar o que a gente tem de... A única coisa que você tem de verdade, que é a tua saúde. Mental, física e psicológica. Então, eu acho que a pandemia vai trazer isso. Ponto um. Ponto dois. Os exames de predição de risco, exames laboratoriais quando bem solicitados, Teste cardíaco, exames de imagem quando bem solicitados, exames... As mulheres, por exemplo, elas não podem passar mais de um ano sem fazer o papanicolau para detecção de câncer de colo de útero. Esses exames, eu tenho sentido nas conversas com os especialistas que eles voltaram com mais força. Primeiro que havia uma demanda reprimida durante um ano e meio. Isso parece ser que só existia uma doença no mundo. Foi fundamental. Eu, assim, levei isso muito a sério durante esse período para proteger a mim, proteger as pessoas próximas a mim. Proteger os pacientes da NeuroLab, que é a clínica que eu já trabalho. Mas, também porque eu desde... Não logo no começo, mas desde que eu percebi a gravidade, eu comecei a tratar aquilo com a seriedade que eu acho que o assunto mereceu. Mas, agora, a gente está tendo um reflexo, um rebote positivo. Então, muita gente voltando para fazer check-up. E muita gente que não fez os exames que precisava, aparecendo com lesões avançadas de tumor de mama, de tumor de colo, doenças cardiovasculares mais avançadas, enfim. Então, esse é o pano de fundo dessa medicina de prevenção. O que eu acho, de novo, saúde é mental, física e psicológica. Acredito, também, que nós vamos viver um período de, vamos dizer assim, de orientalização do que as pessoas consideram saúde. Longe de mim, ser o defensor assíduo e voraz de terapias alternativas ou experimentais. Mas, acredito que nós vamos ter aí um boom de terapias como a meditação, que já se provou cientificamente a sua comprovação. Atividades físicas que têm um pouco mais a preservação de saúde mental e psicológica, como yoga. Outras mais nessa linha. E algumas outras terapias que, no mundo oriental, já são consideradas bastante eficazes. Como, por exemplo, a aromaterapia. Que são as terapias que usam óleos essenciais. Quando de boa qualidade. Veja, longe de mim, estou aqui querendo vender uma ideia de que nós vamos viver tomando vitamina o resto da vida. E que isso vai nos preservar a saúde. Ou óleo essencial. Ou qualquer outra dessas coisas que você compra na farmácia. Não. Você precisa ter orientado pelo menos. Eu acho que nós vamos viver uma tendência das pessoas buscarem terapias menos ocidentais. Para se manterem saudáveis. O que acontece, de uma maneira geral, é que o paciente, ele busca solução fácil para problema difícil. O obeso, ele não quer emagrecer. Ele quer ser emagrecido. Então, ah, não, não, não. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Não, não, não. Eu quero tomar o remédio. Me aplique o remédio para o diabetes na barriga, que hoje tem. Ninguém quer correr na esteira e fazer dieta. Porque são coisas muito difíceis. Você vê as coisas em médio e longo prazo. Dá muito trabalho emagrecer. Dá muito trabalho parar de fumar. Não é uma coisa fácil. Emagrecer é uma coisa dificílima. Nós vivemos hoje no segundo país mais gordo do mundo. O Brasil é o segundo país que tem obesidade. Primeiro é os Estados Unidos. Estados Unidos disparado. Depois o Brasil. Nós temos 40% da população brasileira que convive com sobrepeso. Índice de massa superior a 25. Até para o teu público saber, índice de massa, calcula. Você pega o peso e divide pelo quadrado a altura. Então, se ele é acima de 25, você tem sobrepeso. Se ele é acima de 30, você tem obesidade. 18% da população brasileira é obesa. Então, esse número vem subindo ano a ano. E você tem uma geração de crianças sendo criadas num ambiente em que comer bolacha, abono e comer McDonald's é o bacana. Então, nós estamos criando gerações e gerações de pessoas mais gordas. Então, meu ponto é, espero que a pandemia traga esse legado de autocuidado. Que as pessoas consigam entender que não há soluções fáceis para problemas difíceis. Não existe uma cloroquina para obesidade. Não existe uma cloroquina para parar de fumar. Como não existia cloroquina nenhuma para a Covid. E que para se manter saudável, você precisa cuidar de vários fatores ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo, cara, sinistro. Eu encho o saco dele e esse fim de semana deu merda. Ele tem 1,85m, 170kg. Fuma pra caralho. Não bebe tanto, mas quando bebe... Não é que ele bebe todo dia, mas quando ele pega pra beber e como... Não sabe brincar. Não, não sabe brincar, bicho. Ele mata duas garrafas de vodka com quatro lindos energéticos. É. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Por isso que é bom. Estou perguntando para o que eu vou mostrar para ele isso aqui. Esse fim de semana deu... Ele apagou. Torceu o pé. Foi no hospital para torcer o pé. Chegou na triagem. Queria já internar. Ele estava com a pressão 26 por... Jesus, não pode. Estava morrendo. Estava infartando, né? Ele teve aquele... 15 pertencibo, desculpa. É, teve, acho que, sei lá, princípio de infarto. Deve ter uma esquemia miocártica por crise hipertensiva. Mas, assim, é o que acontece. E também tem o princípio da individualidade biológica, né? Assim, um sujeito macro e atleta como o Luiz Carlos Lessa Júnior, que é, sem dúvida nenhuma, o maior contador que tem no país hoje. Sim, teve aqui. Incrível. De longe. Atleta, e aqui eu posso confidenciar isso, teve que colocar dois estentes no exame de rotina. Porque ele me disse assim, olha, eu, meu primo teve isso, meu pai tem isso, meu irmão tem isso. Falei, Júnior, vamos fazer um anjo-tomo. Né? Daí ele fez uma anjo-tomografia. Depois eu vou contar como é que essa história nasceu, mas a anjo-tomografia dele mostrou uma alteração e teve que colocar dois estentes. Então, o princípio da individualidade biológica. Ter um amigo gordo, hipertenso, fumante, pode morrer de outro acidente de trânsito, com 90 anos. Mas a chance é uma teoria das probabilidades. Vodka, uísque, quando é energético, não é aquele tópico. Vou te explicar. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Ele não toma meia garrafa de uísque. Ele toma duas garrafas com energético. Isso é um outro ponto que na pandemia aconteceu muito. Principalmente em amigos muito próximos a mim. E muitos deles são, às vezes, refratários quando eu abordo o assunto. As pessoas brincam com o alcoolismo. Alcoolismo é uma doença muito mais séria do que você ficar bêbado, encher a cara e você, eventualmente, Deus o livre, tem um acidente de trânsito. Tudo isso é horrível. O alcoolismo é uma doença silenciosa. As pessoas que bebem, ah, eu tomo cerveja todos os dias. Se você pegar a Organização Mundial de Saúde, e aqui nós vamos deixar até para o teu público pesquisar a definição de alcoolismo. Mas é... Ah, eu bebo socialmente. Mas se eu sou extremamente sociável, Eu acho que eu estou muito sociável. Eu bebo muito. Então, e a pandemia trouxe isso à tona. Então, eu lembro em 2020, como é que essa história da pandemia começou? Eu estava no Japão com a minha família, ficamos fora por 40 dias. Essa pandemia começou em janeiro, a história começou em dezembro de 19, e começou de 20. Eu lembro que eu falava para a minha mulher, assim, no Japão, para minhas filhas, esse troço vai chegar em uma cidade com um recurso, esse vírus não vai dar nada, vai ser um respirado comum, etc. Quando as coisas começaram a chegar em centros importantes, com letalidade alta, a gente começou a levar o troço muito a sério. Muito a sério. E eu lembro dos primeiros vídeos de Nova York, os caras passando nas casas dos milionários, nos... esqueci o nome da região, perto de Manhattan, para cima, em que tem as casas dos ricos, e os caras passavam nos lixos, mostrando garrafas e garrafas de vinho, cerveja, vodka, whisky, e isso aflorou o alcoolismo, as pessoas sem fazer nada, e começaram a beber. Sim, eu fiz isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com amigos próximos, com pessoas da minha proximidade, da minha geração, que não sabe que já são alcoólatras. O alcoolismo é uma doença silenciosa e extremamente perigosa. Mas como silenciosa? Agora vamos lá. Porque as pessoas bebem, achando que eu estou bebendo numa boa. Não, eu tomo só de vez em quando. Gente que bebe todo dia, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada alcoólatra. Tá, eu também acho que é. Mas, por exemplo, eu. Eu bebo duas vezes a semana. Quanto? Uma vez assim... Sou bem sociável, vamos supor. Tomo, sei lá, três, quatro latinhas de cerveja, dá aquele... Ah, relaxei, acabou. A brisa. Beleza, vou tocar a vida, vou dormir. Não chego nem a ficar alterado ou bêbado. E uma vez por semana, sabadão, domingo, eu meto o pé. Eu meto o pé. É, veja, eu não sabia nem dizer isso, se você é ou não. Mas, assim, é um ponto de atenção. As pessoas beberem para ficarem felizes ou, enfim, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problema quando ela coloca em risco a vida dos outros. Isso que eu estou falando, eu faço na minha casa. É lógico. Não tenho dúvida. Agora, quando ela coloca em risco a vida dos outros, eu tenho uma regra. Não faço ninguém passar vergonha, eu não vou passar vergonha e não vou botar ninguém em risco. Quando eu faço risco, eu geralmente estou na minha casa ou na casa de alguém que eu tenha muita confiança que eu possa cair e dormir. Assim, quem sou eu para passar por um tipo? Eu também já tomei, eventualmente já tomei meus whisks e, enfim, e também já fiquei alcoolizado. Mas, quando isso se torna uma rotina mais do que uma vez por semana ou duas, três semanas da pessoa beber até se sentir bêbada, e eu tenho uma preocupação com isso. De novo, com pessoas próximas, inclusive da nossa profissão, da medicina, e com pessoas que eu convivo, assim, semanalmente. Eles não sabem que já são alcoologas. Porque já consomem toda hora. Então, de novo, saúde é física, mental é psicológica. Atividade física, uma boa relação com os familiares, uma boa relação no trabalho, você ter satisfação no que você faz, você procurar não ter privação do sono, dormir bem. Aí é uma questão pessoal minha. Eu acho que... Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Você acreditar em algo, ter algum propósito na vida. Eu acho que tudo isso somado leva a pessoa... Eu não acredito também num conceito de felicidade absoluto. Mas de momentos melhores do que piores, muito mais momentos melhores do que piores. Eu acho que, se a gente pudesse definir a felicidade, um médico falando isso, eu diria isso. A gente tem que fazer o possível para ter muitos mais, muitos mais momentos melhores do que piores, né? Sim. Como diz um amigo meu da Pelada, o Luiz Gadotti, ele disse que é muito melhor se... Como é que é? Se rir com saúde do que pobre e doente. É uma brincadeira, mas assim, a gente tende a ter menos problemas se você tem uma boa vida, se você prospera na vida e se você se mantém saudável. Sim. Agora vamos lá. Quero saber, já entendi ali todo esse processo. Como é que foi essa mudança para... É a Arábia Saudita que você foi? Isso. Como foi a mudança? Você levou a família toda? Não. A minha esposa foi e voltava. Ia e voltava. Tá. E aconteceu, a gente deu seis meses, foram duas idas e vindas. Foi trabalhar para Sheik lá. É, na verdade... É tudo Sheik. É tudo Sheik. O Itihad é um time que é presidido pelo Mansur Al-Balawi, que é um dos homens mais ricos da Arábia. Mas ele é o dono do clube. Era um cara chamado Sheik Abdullah Moussi, que era um cara riquíssimo. Riquíssimo. Sim. Fora da curva. A residência dele, para você ter uma ideia, era... Eu não estou exagerando de absolutamente nada aqui. Era como se fosse um clube médio no Mar Vermelho. Sem exagero. A gente chegou no Itihad. Eu fui... Essa história é muito boa. Eu fui assinar o contrato que eu tinha com 35 pé atrás, porque me falavam que os sauditos não pagavam, etc. E a gente foi... E os times asiáticos, eles fazem pré-temporada na Itália, na Europa, de uma maneira geral. Eles não fazem pré-temporada na Arábia Saudita. Eles vão para as altitudes, usualmente para as altitudes na Europa. E o Itihad naquele ano ia fazer pré-temporada em Madonna de Campilho, perto de... No norte da Itália, onde no inverno a Ferrari apresenta os carros, etc. Mas no verão é um calor infernal e alto. Então, em tese, a Arábia é feita, condiciona melhor o jogador. Tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas eles tinham definido isso. E a gente foi assinar o contrato, só que para assinar o contrato do Tcheco e o meu, a gente não foi direto para a Itália nem para a Dieda. O Sheik estava em Cannes, na França, e nós fomos para Cannes. Nice e Cannes. Chegamos em Cannes, eu, ele, o antigo empresário dele, três quartos diferentes, três suítes presidenciais diferentes, no Intercontinental de Cannes. O Intercontinental de Cannes é o hotel do festival. O festival de Cannes. Então, assim, aquela sensação de que eu quero impressionar vocês, para vocês, para vocês, quanto eu sou rico, para vocês fazerem o que eu quero. E o Tcheco já conhecia, e ele é muito simples, não dá muita bola para essas coisas. Ele já tinha me ganhado esse shake, mas já tinha me ganhado. É, e a grande maioria das pessoas. Já estava fazendo um cafezinho para ele. E daí está, daí a gente, naquela mesma noite chegamos e tal, e eu lembro que não chegaram as malas antes, porque na troca de Frankfurt para a Nice, as malas ficaram. E a gente estava sem roupa nenhuma. E eu reclamar era uma coisa, o empresário comentou outra hora, o Tcheco falou assim, já começou errado isso aqui, eu não vou ficar sem roupa. Eu lembro que o copincha do cara me deu assim, quatro mil euros e falou assim, here you have four thousand, com aquele soldado. Eram quatro mil euros para a gente passar um dia. Eu falei, Tcheco, pegue esse dinheiro logo, antes que isso me cole na minha mão. Aí, compramos o básico e fomos para o hotel. Trocamos de roupa, aí, não, vamos para o barco do Sheik, que ele quer jantar com vocês. Beleza. Chegamos na marina de Cannes, assim, um troço surreal. Um barco, sei lá, surreal. A gente entrou no barco, o Tcheco só bateu no meu braço. Rodrigo, esse aqui não é o barco dele. Era o barco que ia nos levar até o navio do cara. Ah, mentira. Não, não estou brincando. E assim, dezenas de suítes. Que parada de filme, mesmo. Dezenas de suítes, segurança no converse, e assim, surreal. Ele ponto, surreal. E daí chega aquele cara, enorme, com aquela roupa branca, e tal, que cumprimenta, nem olha na tua cara, um monte de puxa saco, de assessor que não faz nada. E o cara, primeiro eu duvidando que eu era médico, eu tinha 29 para 30 anos, 2005. 30 para 31 anos. E aquela conversa, tinha que a gente culminou tantos, mas eles gostam, a negociação está no sangue, né? Então ele prometeu X e queria dar X menos 100 mil dólares. Para eles era dinheiro de pinga. Não é pinga porque eles não podem beber, mas era dinheiro de peanuts. E o cara querendo ratear 100 mil dólares dos jogadores, 50 do empresário, e um tanto meu. O Tietchan, ele simplesmente, eu me lembro que eu, ele falou assim, Rodrigo, levanta. Nós estamos indo embora, não tem conversa mais. E foi embora. A hora que a gente chegou no converse, eu falei, meu Deus do céu, cara, vou perder, deixei emprego, deixei, consultório cheio, vim para cá para ganhar um dinheiro e fazer um pouco da vida e cara, o cara surtou. Eu falei assim, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então foi embora. Cara, picareta, mentiroso, não aguento mais isso. Ele já tinha aguentado um ano os caras, já tinha feito fama, já tinha ganho o título, não precisava passar por aquilo. O cara não, puxou de volta, no dia seguinte assinou o contrato. Tudo certo. E assim, surreal. Daí, voltamos para a Cannes e daí fomos encontrar a delegação em Milão, em Madona de Campinho. Daí subiu, pega o carro, vai para a Madona de Campinho. que já não era muito perto. Se não me engano, duas horas e meia de Milão. Tivemos lá, treinador romeno. Treinador romeno do Itirade era um Ángel Iordanesco. O Iordanesco, para quem acompanha futebol, ele foi o treinador da Romênia da Copa de 94. E a seleção da Romênia de 94, tinha o Jorge Rage, entre outros, e era um timaço que ele inoria em China nas oitavas. Era um puta timaço. E esse cara tinha sido, a Romênia era do antigo da Cortina de Ferro, do leste europeu, e ele tinha sido coronel do general Ceausescu, que era um tirano e torturador que comandou a Romênia durante algum tempo, um bom tempo. Então, ele era um coronel comunista. Comunista. E era um cara muito rígido. Foi difícil, muito difícil para mim ganhar o cara. Eu tenho uma certa habilidade para me relacionar e me aproximar das pessoas e tentar ler o comportamento ou não, ou me afastar. Foi um cara muito difícil. Para eu ganhar, esse cara levou mais de um mês até eu provar para ele que o suplemento alimentar era fundamental na recuperação daqueles caras durante o ramadã. Então, esse cara teve assim, o meu começo foi muito difícil. Ele não confiava em mim, só confiava no médico da Romênia. E era um cara legal, mas era um cara que não tinha conhecimento nenhum em fisiologia. Era um ortopedista, mas de fisiologia não entendia nada. Não entendia nada de prevenção de lesão, não entendia nada de precisar de treinamento, não entendia nada sobre o que era o equilíbrio de pesos e contrapesos do esforço e do repouso. Então, foi um período de adaptação horrível. As pessoas falam como é que foi na área, você foi muito legal. Não, não foi legal. Depois que as coisas passam, a gente tende a pensar... Eu acredito que o salário foi legal. Financeiramente, foi excelente. Eu ganhei muito mais do que foi prometido, porque acabou que no final, no último mês e meio, a gente teve... Também graças ao meu trabalho, a gente teve ótimos resultados. Ganhamos a Copa da Ásia, fomos para o Mundial e o Sheik começou a gostar de mim no final. Então, ele acabou me dando um bônus no final bastante bom, mas se você perguntar para mim, foi horrível. Fiquei longe da minha mulher, longe da minha... Eu não era pai ainda. Ah, você não era pai? Não, não era pai. Talvez não tivesse ido. Se as meninas tivessem nascido, eu não teria ido. Mas fiquei longe dos meus pais, longe do pessoal da minha pelada, longe dos meus amigos. Assim, horrível. Seis meses. Um pouco mais. Um pouco mais. Então, a gente ganhou e foi para o Japão. A minha sorte, que ficou menos ruim a situação, porque na Arábia Saudita, a gente ficou... Como era uma competição internacional, a gente ia para a Coreia jogar, ia para a China, ia pujar para... Para a Kuala Lumpur e voltar. E daí, ganhamos a Copa da Ásia, na final, contra um time do Emirados, durante o Ramadã. O Ramadã, você sabe, é o período do ano que eles não podem... Desde o nascer ao pôr do sol, não podem comer, ter relação sexual, fumar, beber. Não é nada. É jejum. Jejum absoluto. Isso. Então, e a final... São 40 dias, não é? É, depende do ano, porque tem alguma coisa a ver com a religião, com o Corão, etc. Mas é aproximadamente isso. E a gente pegou a final contra o Alain, na mesma época do ano. Só que o Alain, por sorte, também era um time muçulmano, um time dos Emirados. Alain é um dos Emirados, né? São sete Emirados, Dubai, Hazal Kaima, Abu Dhabi, Alain é um deles. E o Alain não perdia sessenta e poucos jogos. A gente empatou em Alain e ganhou em casa 4x1, um jogo que passou das sete e meia para as onze da noite. Eu lembro que teve uma história, isso já está na imprensa brasileira, isso. A FIFA não permite que razões políticas nem religiosas alterem datas e horários de jogos. E por razões religiosas, eles mudaram o jogo das sete e meia para as onze da noite, porque os jogadores iam jogar em jejum. Então foi uma razão médica, foi considerada uma razão médica. E daí o que a gente fez? Em vez deles terem o jantar normal deles que era arroz, carneiro e tal, eles fizeram a refeição, mas eu fiz uma suplementação rica em carboidrato de liberação rápida, e o jogo empatou um a um e a gente ganhou no segundo tempo de quatro a um e os caras com a língua no pé, os caras doam. E o Sheik viu aquilo e achou aquilo o máximo e achou que tinha ajudado bastante. O nosso time era bem melhor que o deles. Nós tivemos sorte e o cara reputou a mim uma parte dessa conquista. O Checo foi o melhor em campo e tal. E daí ganhamos e fomos para jogar o Mundial. E daí no Mundial a gente ficou quinze dias na Malásia em preparação e depois mais vinte no Japão. Então durante esse período, despite seis meses, eu passei grande parte do tempo fora da Arábia Saudita. E é muito ruim você entrar e sair, é um visto para entrar, é um visto para sair. O Grupo Saudita retenta o passaporte, você não pode sair fugido da Arábia Saudita. Mulher, minha mulher para entrar lá teve que dizer que além de ser casada, ela era irmã de um jogador, ou ela é enfermeira, ou ela é professora, ou ela era almoço, senão ela não trabalha na Arábia Saudita. O condomínio onde a gente morava, nós estamos falando aí em 2005, nós estamos falando quatro anos depois do 11 de setembro, ele tinha barricadas, só entrava estrangeiro, você tinha que apresentar a identidade, uma carteira de identificação de um condomínio todo dia, e do outro lado da rua, que passava a Corniche, que era a Beira Mar aqui, do outro lado, era um belo condomínio, zero para reclamar disso, foi uma baita casa. Era o Bin Laden Group, então era o grupo de construção civil da família Bin Laden. E aí tem uma outra curiosidade falando disso também. Que doideira, cara. A consuleza, e a gente tem pouquíssimo brasileiro em Geda, então não tinha jogador brasileiro no Itihad na época, não tinha jogador no outro time de Geda na época, tinha alguns brasileiros que trabalhavam na Marco Polo, que era uma empresa de chassi, mas a gente acabou conhecendo lá a Isabel, a Isabel era consuleza do Brasil em Geda, casada com o Calil Bin Laden, o Calil era o irmão mais velho, são 40, mas ele é o de cima, o ano mais velho que o Sama. Nossa! Então eu encontrei com ele na Jari, que é tipo a livraria Curitiba da Lábia Saudita. Você conheceu o irmão? Cumprimentei. Cumprimentou. Cumprimentei. Como é que... Manda um abraço. Como é que está o Sama? O cara fugido há quatro anos. E aí, Osama, está vendo? Está vendo o seu irmão? O seu irmão é, né? Aprontou o seu irmão, hein? O seu irmão aprontou, hein? Danadinho. E a Isabel era a consuleza do Brasil em Geda. Então ela, assim... A Karina, minha esposa, também teve um contato com eles, assim, foi no Aras. Mas eu, assim, pavor, pânico, terror e medo, entendeu? Cara, a gente vivia com medo naquele lugar. E eu, pelo menos, não me sentia seguro em um momento algum. As diferenças culturais também são muito grandes. Eu tomei o cuidado de ler uma boa parte do Corão. Eu consegui um ao Corão em português, que é o Curã, que eles chamam. Desculpa. E para tentar entender um pouco. Mas, assim, por mais que você fulse, é muito diferente. Mas não é só a cultura religiosa, né? A cultura... Cultura. Exato. Tem muita coisa que é de religião mesmo. Mas tem muita coisa que é tradição. Tradição, exatamente. É tradicional. Que não está no livro, mas é tradição. O jeitão. É, o jeito de tratar as mulheres. Você pode... A poligamia permitida. Durante o Ramadã, eles têm alguns hábitos diferentes. Assim, no final do Ramadã, eu já não aguentava mais. Não poder tomar água durante o dia na frente deles. Não, na frente deles. Eu não sou. Ah, tá. Sim. Então, o dia que eu mais passei calor na minha vida, a gente pousou em Abu Dhabi para fazer uma escala para uma outra partida. Ele estava 52 graus. Nossa. no reloginho do aeroporto de Abu Dhabi. E o avião que a gente viajava não era o avião de carreira. É o avião do Chegg. Sim. Se não me engano, era um Gulfstream, mas eu não lembro qual era o avião. Mas era um avião da Saudi Airlines. Não, não era da Saudi Airlines. Era um avião do tamanho comercial. Cara, é... Cara, é um Airbus. A Saudi Airlines era uma... É um Airbus. É uma... Cara, eu já lembro. Era um avião que era... Todos os lugares eram primeira classe. Era um avião para o clube inteiro. Então, tinha uns 45, 50 lugares. E a gente pousou em Abu Dhabi para reabastecer e ir para um outro lugar. Se não me engano, para a Coreia. Para o Sun jogar as quartas, a semifinal da Copa da Aspa. Cara, esse cara viajou o mundo inteiro. Você viajou o mundo inteiro, né? É. Assim, quando você está trabalhando lá, você não visita muita coisa. Mas, enfim... E quando pousou lá, a gente estava no fim do ramadão, já não aguentava mais aqueles caras. Entendeu? Não aguentava mais. Muito embora, eu tinha feito alguns amigos jogadores. A gente estava muito bem com os jogadores. Uma parte dos jogadores. Cara, eu abri no... Eu cheguei no hall do aeroporto. Falei, Tietchan, não aguenta mais. Tô com muita... Não faço nada na frente dos caras. Tinha uma máquina na Coca-Cola. Eu coloquei dinheiro. Saquei a Coca-Cola. Tirei a Coca-Cola. Mas, aí, foi com gosto, sabe? Aprei, assim, tomei na frente dos caras. Aí, chegou o tradutor. Amigo, amigo. Ele tinha um sotaque horrível, assim. Tinha morado no Rio Grande do Sul. Amigo, amigo. Não beba na frente dos caras. Você não pode beber. A madame... Só a noite, depois de jejum. Amigo, Rodrigo. Por favor, doutor. Falei, Hassan. Se o Deus deles quer que eles passem sede. O meu, não. O meu Deus quer que eu mate a minha sede agora. Eu não aguento mais. Então, tá bom. Daí, peguei, andei em um corredor. E fiquei lá, tomando... Se escondeu ali pra tomar o refrigerante. Então, isso foi uma das milhares de histórias. Tinha um príncipe saudita que era muito fã do tcheco e dos outros jogadores brasileiros. Mas, ele acabou criando uma ligação conosco. A gente foi na casa do cara. E, na casa dele... E eu não tô exagerando. Eu não tenho foto provando isso. A casa do cara tinha um cartódromo. Cartódromo coberto, climatizado. Então, juro por Deus. A gente foi lá. Fomos eu, ele, mais algumas pessoas da família. O Tcheco e mais... Tinha umas oito pessoas. E daí, ele fechava as redondezas. Príncipe Buder. E o cara... E a gente tinha um cartódromo em casa. Uma quadra de futebol de sabão em casa pra brincar. E eu era um menino de dez, doze anos na época. E, assim, o cara abria as lojas. Não. A loja fechada, manda abrir. Então, esse tipo de experiência eu vivi lá. Que doideira. Como também a gente viveu a seguinte experiência. Quando a gente chegou pra fazer a pré-temporada em Maduro de Campilho. Durante a semana, eu falava, daqui doze dias nós vamos jogar contra a Inter de Milão e o Milão. Em Milão. Eu falei assim. Cara, assim, eu convivi com o futebol profissional há muito tempo. Nosso time, assim, tirando o jogador brasileiro e mais uns dois, três, o time era fraco. Fraco. Beirava, não beirava a Madurista, porque os caras pagavam bem. Tinha um CT bom, tudo. Mas se eu voltasse os caras pra jogar com o Milão, era... Eu falei, isso é mentira. A gente chegou no Milanelo. Tava o time do Milão trocado e esperando o Itirade. E nós chegamos atrasados. Tava. E eu tô falando aqui. A geração 2005 do Milão. Tchepchenko, Kaká, Sidorff, Rui Costa, Dida, o goleiro, Cafu, Maldini, Pirlo. Esse era o time do Milão. Esperando o trocado e o Itirade chegar. E depois eu vim a saber que aquele chefe do Lamussa era amigo do Berlusconi, que era dono do Milão. Então, assim, cara, histórias bizarras, assim, sabe? Então, quando você volta pro Brasil, nada mais tem pressão. Nada mais tem pressão. Sim, claro. Riqueza. E também, você volta de lá muito mais enriquecido. Valorizando coisas que você aprendeu na infância. Com os meus pais, por exemplo. O valor da família. O valor da importância de você ter relações com seus amigos. Porque lá eu não percebi grau de amizade entre as pessoas, sabe? Apenas grau de interesse. Então, foi uma experiência enriquecedora do ponto de vista espiritual. Até financeiramente foi muito legal. Mas se pudesse retroceder hoje, em retrospecto, eu digo que foi muito dura. Voltou pro Brasil. Bom, até o que a gente tava conversando ali, o médico por atacado, né? Medicina por atacado. Medicina, não médico. É, isso. Medicina por atacado. Você voltou pra cá e já saiu, você mudou de... Você saiu do esporte. Não, quando eu saí do Brasil, eu trabalhava numa empresa, no HSBC. Prestava serviço no HSBC. Não, deixa eu... Tô fazendo confusão. Eu trabalhava numa empresa de telefonia. E a gente percebeu que aquele modelo de saúde poderia caber em outras companhias. Ok. Que era um modelo de gestão, de reduzir custo em saúde. O que que acontece? Hoje, o curso de saúde nas empresas, ele é um dos grandes problemas. Você tem o salário, o ticket de refeição, alimentação e o plano médico. Os dois primeiros, você não tem gestão sobre eles. Se você não tem gestão sobre salário, você não tem gestão sobre ticket de refeição. Ele é atualizado anualmente por dissídio e reajusto. O plano médico, você pode ter gestão sobre ele. E é um custo imenso em companhias muito grandes. A gente começou a perceber que aquela conta, em um momento, não ia se pagar. E que nós poderíamos, com as nossas ferramentas de gestão, ambulatório, controle de pacientes de alto custo, gestão de internação, home care, combate a fraude e desperdício em medicina, que não é pouca coisa. Fraude e desperdício era o nosso alvo. E a gente começou a fazer aquilo fora da antiga companhia de telefonia. E daí começamos a fazer isso em outras empresas. A gente começou a fazer isso, primeiro para essa própria empresa, e depois começamos a prestar serviço para o HSBC, depois outras grandes companhias. E chegamos, e nesse período, depois que eu voltei da Arábia, a gente começou, fundamos com mais sócios da Santa E Corp, e começamos a caminhar com esse modelo de 2006-2007 até 2018. Nesse período, a gente fazia gestão de caso, implementamos perto de 70 ambulatórios, e tínhamos no final da linha quase 400 mil vidas atendidas. Seja de ambulatório, mas não era foco de saúde ocupacional, saúde do trabalho, era evitar que a pessoa chegasse no hospital, evitar que ele tivesse uma complicação. Quer dizer, tentar buscar fazer o diagnóstico antes que a doença apareça. Perfeito. E fazer medicina no atacado parece, até que eu estou falando assim, em termos, um jargão muito diminuindo a minha profissão, de maneira nenhuma. Não, não, não. Mas é você atender o maior número de pessoas possível, de uma forma, ao mesmo tempo, dando uma atenção individualizada, ramificando o teu atendimento. Perfeito. É quase como se fossem esses planos de saúde, só que a gente fazia isso de maneira só para essas empresas, porque elas tinham os planos de saúde, os planos de saúde de cada uma delas, mas a gente dava um suporte, muitas vezes local, muitas vezes à distância. Então, foi um modelo de sucesso por muito tempo. Mas foi essa que começou pela bariátrica? Não. Ah, tá, tá. Aí que tá. E, então, a Santa Corp teve essa curva de crescimento, e em 2018 a gente vendeu para o Fleury. E daí que eu conheci o Júnior. E o contador que fez toda, e deixou, foi possível fazer a venda no melhor cenário, graças ao trabalho dele. Pessoa, ele, contador, não a empresa, ele, propriamente. Ele se dedicou pessoalmente ao tema. E daí nasceu uma amizade muito duradoura. Bom, e durante aquele período, a gente começou a ver que tinha algumas coisas que em plano de saúde, em saúde pública e privada, são desperdícios absolutos. cirurgias mal indicadas de coluna. E, como existe em toda profissão, há médicos interessados em outras coisas que não só na saúde do doente, mas na colocação de material de prótese e órtese. colocação de endoprótese de cirurgia endovascular, que são prótese de órtese, assim por diante. Tudo que é muito caro em medicina, pode gerar corrupção, pode gerar desvio, pode gerar negligência, má indicação, indicação forçada. E, de novo, como existe em qualquer profissão, em qualquer ramo de economia, tem médico que faz coisa errada também. E tem paciente que é leniente com isso. Então, o que a gente fazia? Pegava os pacientes de alto custo e promovia uma segunda opinião com alguém que a gente identificava como sendo de altíssima confiança. Criamos uma rede nacional de médicos de alta confiança. Então, uma segunda opinião. Então, uma cirurgia de coluna que ia custar 150 mil com material desnecessário, a gente pagava um médico de altíssima confiança e fazia, não, essa cirurgia precisa, mas sem material especial, faz uma disectomia em uma área de disco e custava, o médico não atendia por plano nenhum, mas custava 25, 30 mil e naquela diferença de a empresa que deixava de pagar aquela diferença de valor. Mas isso a gente fez no atacado por um imenso número de pessoas. Porque conseguimos montar um sistema com médicos e enfermeiras, especialmente as enfermeiras, elas eram fundamentais na ponta. Que conseguia ganhar a confiança dos trabalhadores e a gente fazia isso em 2012, 2013, já com cinco anos de rodagem, eu vi que começou a subir no mapa dos custos a cirurgia tal, a cirurgia da obesidade. Começou a aparecer como um procedimento muito mais comum e com um custo muito grande. Porque na época, 2012, 2013, não é como acontece hoje. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de alto risco e invasiva. Não era uma cirurgia que fazia por laparoscopia. Então, e esses pacientes tinham que operar de novo e não emagreciam e etc. Daí eu fui atrás do doutor João Batista Marquezine, que foi o primeiro médico em Curitiba que fez a cirurgia. Foi meu professor, acho que foi, sem dúvida, um dos melhores professores que eu tive na faculdade de medicina da Universidade Federal do Paraná. Esse é o primeiro que fez essa cirurgia aqui? O primeiro que fez cirurgia no Paraná, salvo engano, o segundo que fez no país. Salvo engano. João Batista Marquezine. Porque deve ser um desafio, você falar, vamos fazer a primeira vez. O cara, assim, ele é completamente fora da curva. É, na minha opinião, o melhor cirurgião que eu vi atuando e o melhor médico que eu vi atendendo em consultório. E eu perguntei, ô professor, por que esses caras engordam tudo de novo? E ele falou assim, meu querido, eles não tomam vitaminas. E o procedimento da cirurgia bariátrica, e aqui a gente já saiu da Arábia Saudita e chega ao meio bariátrico. Mas assim, é pra tornar o papo interessante, né? Ele é o seguinte, você corta um pedaço do teu estômago ou liga um pedaço do teu intestino, que tava funcionando perfeitamente, só que você não teve a capacidade de emagrecer, portanto você tem que fazer uma mutilação, joga no lixo centro cirúrgico ou faz uma anastomose, liga um pedaço no outro. Não, não. As duas principais são o sleeve, que tira uma manga do estômago, e o bypass, que você faz, além disso, você faz um desvio de trânsito. Então, o alimento, ele passa por menos intestino, menos comprimento intestinal, então há menos absorção de comida, portanto, a pessoa come muito menos, mesmo que ela queira, ela não consegue. Entendi. Só que esse procedimento, do mesmo jeito que ele tem um lado bom, ele depleta, porque existem partes que você jogou no lixo do centro cirúrgico, que vão absorver ferro, vitamina B12, proteína, minerais e vitaminas. Então, se o indivíduo que foi emagrecido, o paciente bariátrico, ele não é emagre, ele foi emagrecido por uma cirurgia. Se ele não toma determinadas vitaminas, minerais e proteína, ele não fica magro, ele fica murcho. E ele tende a engordar de novo, porque o organismo interpreta que existe uma depressão, existe uma subnutrição, existe uma falta de nutrientes, e ele tem que repor de alguma maneira, e o que ele faz? Ele armazena de novo, e o paciente engorda de novo. Então, é recidível. Se os cirurgiões bariátricos estiverem assistindo, me perdoem pelo dado, mas eu salvo engano, isso aí de 15 a 20% dos pacientes engordam tudo de novo. Então, em cada 5% engordam tudo de novo. Eu já vi alguns. Você tem uma parte das pessoas que daí tornam ou tomam outros vícios. Alcoolismo, compulsão sexual, compulsão por compras, etc. Mas assim, Daí eu comecei a observar que esse número começou a crescer. Quer dizer, os planos de saúde começaram a gastar um dinheiro com bariátricos. Ponto. E eu fui saber por que que acontecia. O que que eu fiz? Tomei um avião aqui e fui a Buffalo, nos Estados Unidos, onde tinha uma empresa que fabricava as primeiras vitaminas para bariátricos. Específicas para bariátricos. Visitei o cara, entendi. Quando eu voltei, eu percebi que o produto dele não encaixava no Brasil, porque havia uma diferença muito grande de composição. Nos Estados Unidos, existe uma grande parte da população que toma suplemento. No Brasil é muito pequena. Isso tem crescido, mas é muito pequena. Quase irrelevante. E a Anvisa determina que os percentuais e as quantidades de cada uma das vitaminas aqui são muito inferiores às que são permitidas nos Estados Unidos, que o FDA permite lá. Portanto, o que lá é suplemento, alimento, aqui é remédio. E eu precisaria, eu não passaria, nunca se eu trouxesse, importasse, não daria. Daí o que aconteceu? A gente teve a ideia, eu e mais alguns sócios, de fazer uma impressão da Belt Nutrition para atender só bariátricos. Então, a gente fazia whey protein de alta qualidade, altíssima qualidade, vitaminas mastigáveis, polivitamínicos mastigáveis, cálcio com vitamina D, ferro e vitamina B12 sublingual. Por quê? Porque tinham a ver com as principais queixas dos bariátricos, o cara fica, perde cabelo, perde o tono, a mulherada fica com a unha quebradiça, etc. E o cara fica murcho, então você precisava ter proteína também. No começo era tudo importado e isso foi passando. A gente ajudou, inclusive, algumas indústrias nacionais a melhorarem o desenvolvimento desses produtos no Brasil. e sete anos depois, a Belt hoje tem líder em mercado para cirurgia bariátrica. Tem 70 mil seguidores no Instagram. Nossa! Tem uma rede, tem uma rede de clientes superior a 150 mil na base de dados. Tem uma venda recorrente, uma venda recorrente superior a 70%, quer dizer, 70% dos pacientes que compram, compram de novo no mês seguinte. Então, todo mês tem 30% de novos compradores, novos clientes. E são 50 SKUs, são 50 produtos. Então, tem desde vitamina para criança, para combater a obesidade infantil. Existe uma vitamina mastigável que reduz a saciedade, que aumenta a saciedade, então o indivíduo tende a comer menos. Isso começa em colágeno, shot para a mulher. Mas isso aí só tem de bariátrico? Não, não tem de pessoa... Exatamente, aí que está. A gente começou com a ideia por causa dos bariátricos. Desculpa, eu não deporei o nome. Belt. Belt. Belt de cinto. Belt Nutrition. É o que você falou, Belt Nutrition. Belt Nutrition. Então, ela começou com o bariátrico, passou para atender a obesidade e hoje atende, é uma empresa que atende toda a cadeia de suplementação. Tudo online. Vende quase tudo online. Mas tem física? Tem loja física? Tem loja física, aqui pertinho. Isso é uma novidade absoluta. Porque, qual o endereço? É a Capitão Souza Frango 88... Souza Frango, não. Capitão Souza Frango 881. E assim, eu tenho muito orgulho porque em 19, quando começou a pandemia e a gente vendeu por Fleury a empresa, eu comecei a me dedicar mais a Belt. E quem tocou desde o início é a Karina, minha mulher. Ela tem uma visão administrativa, como poucas vezes eu vi na vida. E ela começou a tocar a empresa no dia a dia nos piores momentos. Nos momentos que a gente não vendia nada. Vendia muito pouco, vendia no festival um pouquinho, vendia na Panvel um pouquinho. A nossa experiência no mercado farma foi muito ruim. Porque o mercado farmacêutico no Brasil é muito difícil. e indo em 19, a gente falou assim, bom, ou a gente chega nesse número em novembro, em outubro, novembro de 19, ou a gente vai ter que fechar. E daí, eu fui para uma estratégia de marketing online. Então, contratamos uma baita de uma agência, fizemos uma campanha completa, saímos do físico, fomos para o online e o negócio bombou. Chegou em agosto, a gente chegou no break-even e em novembro ela vendia sete vezes mais do que eu vendia em janeiro. De 19. Em 20, a pandemia veio e vendeu mais porque esse negócio do autocuidado aí vinha umas histórias que eram mentirosas. Que assim, a vitamina D previne o Covid, diminui a mortalidade. É, nada é provado. A vitamina D é serotonina, né? Não, a vitamina D é 1,25 DH, colicalciferol. A vitamina D é A, D e K são vitaminas que você não pode repor ao bioprazer. São hormônios, são lipossolúveis. Mas tem uma história que na Itália quem tomava vitamina D não piorava, papo furado. Até hoje nada foi provado. Mas aquilo vinha e vendia muito suplemento. A Belty vendeu muito suplemento. Só que no começo de 20, ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu achei que, ó, a empresa já tá, a pipa já tá no ar, você pode tocar, ela e o sócio permaneceram. Eu falei, vou fazer outra coisa da minha vida. Continuei a... Antes de você falar, continuar, falar do próximo passo, eu tenho uma curiosidade, porque eu tô, recentemente, eu comecei a tomar vitaminas. Então, assim, eu sou um pouco... Eu não sou... Autodidável. Não, não. Até sou, mas não é isso. Falei, eu comecei a sentir que eu tava perdendo umas coisas. Fiz 40 anos, eu comecei a ver uma baixa. Falei, deixa eu começar a tomar vitaminas, deixa eu começar a me cuidar. É o que você falou da autopreservação, né? Do autocuidado. Do autocuidado. E aí, eu comprei vitaminas. Só que aí, eu escuto você falar, aquela vitamina, tipo, aquelas de A, Z. Sim. Isso. Aí, eu fico naquela dúvida, será que eu tô falando isso? Será que isso é uma merda? É placebo. Vamos dar um exemplo de medicamento, vou dar outro exemplo. Vou ilustrar a história. Quando você vai comprar um medicamento, referência, vamos dar um exemplo comum aqui. Tilenol. Tá. Existe o Tilenol, que custa 30 reais, a cartela, e existe o Paracetamol de uma empresa qualquer genérica, que custa... Gzinho lá, 7 reais. custa, não, 1,80, 2,80. E o farmacêutico te diz assim, esse aqui é a mesma coisa, só que custa 2,80. As pessoas compram. Você não vai me convencer que o negócio que a Bayer, que a Pfizer, que a Rocha fabricou, é a mesma coisa do que custa, não existe mágica nisso. Dado esse exemplo... O que a Belty faz e que demorou anos para desenvolver com médico, nutricionista, não pode ser a mesma coisa do que um suplemento vendido na gôndola, que é um troço feito de qualquer jeito. Então, é importante que você busque... Você está tratando da tua saúde. Você não pode tomar um troço... Ah, vou tomar um de Azee, porque... Não. Ou você busca informações sobre uma marca que é reconhecidamente muito boa, ou eu vou dar outro exemplo. A Centrum, que é a marca referência. Excelente. Muito boa. Eu acredito que o que nós desenvolvemos na Belty, por ser parabariátrico, que é uma pessoa que precisa mais, é melhor do que qualquer outra marca. Propaganda a parte. Eu realmente acredito nisso. Portanto, você às vezes vai buscar o mais barato e o barato vai sair caro. Não, tá. Mas a minha pergunta... Tá. Perfeita a tua resposta. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais além. Tecnicamente, qual é a minha mentalidade? Eu vou na farmácia e compro a Centrum de A a Z. Estou coberto com todas. Mas aí, você me explicando agora, às vezes é muito mais fácil eu perceber qual que eu estou com mais eficiência e tomar a certa. Tomar separado. É muito difícil essa conta. Ah, tá. Porque é você saber o que... Se a pessoa se nutre adequadamente... A Belty tem de A a Z, por exemplo? Tem. É o Belty mais 23 Max, que hoje é o melhor suplemento alimentar vendido no país. É o mais completo. Inclusive, é líder de vendas. Esparado. Vou comprar. Eu trago para você. Para você. Sem problema nenhum. Belty mais 23 Max. Então, você tem suplementos para... Que é o T a Z. Você tem suplemento para a vida sexual. Você tem suplemento para... Traz esse também. Traz esse também. E aí, que é a história, né? As pessoas discutiram muito o negócio da vacina, né? Ah, porque a vacina, porque vai causar isso daqui a 10 anos. Eu vou ter a mudança do RNA. Mas quando lançaram o Viagra, ninguém perguntou nada. Exatamente. Oi, tomamos. Ninguém foi tomar, ninguém foi ler a bula do Viagra, né? É, só foi... É bom o amigo falar. Ninguém tomou, ninguém levou. Então, você veja como as pessoas fez uns medidas completamente diferentes, né? Não, vamos discutir, porque fulano falou que vai tomar uma pressão, vou virar um elefante, um jacaré, sei lá o quê. Mas, enfim. Então, a linha vai desde colagem no choque para a mulher, que leva na bolsa, para preservar pele, cabelo e unha. Então, tem a linha de beleza, tem a linha de saúde, tem a linha de sexualidade, tem a linha para controle de odores, porque o paciente bariátrico, ele tem a mudança de flora intestinal, que às vezes deixa os odores de fezes muito difíceis de conviver com alguém. Então, ele se chama Belt Fresh, que é um produto também exclusivo. O fato é que hoje, numa ideia que nasceu numa outra empresa, a ideia nasceu lá, mas que a gente desenvolveu com a ajuda de empresários sérios, que participaram, assim, fundamentalmente do negócio com a visão estratégica, a ideia inicial de um médico acabou virando uma empresa que hoje é referência no Paraná. Então, já foi procurada por outras companhias para fazer fusão, desenvolvimento de marca. Então, eu acredito que, assim, se eu pudesse, hoje é 100%, eu não estou no quadro societário porque a Karina que toca tudo, mas eu participo das reuniões, de algumas reuniões e eu dou a minha contribuição médica e eu acho assim que o grande orgulho profissional da minha vida foi porque a gente ajuda muito, de novo, medicina não atacava. Eu estou ajudando muita gente que estava comprando porcaria, comprar coisa assim. É a única vitamina mastigável para criança sem açúcar no Brasil. É um gummy sem açúcar. Nós tivemos um período de dois anos que nós fomos franqueados pelos bíneos da Universal Studios. Nossa, que legal. porque ficou caro demais. Mas, assim, é um produto de produção de muita alta qualidade. E daí, você perguntou da loja física, ela começou num andar do prédio, foi para dois, três andares, daí ficou grande demais e desceu para o mezanino, então para o primeiro andar e é o primeiro andar e o mezanino e o primeiro, terra o mezanino e o primeiro andar daquele edifício e hoje a Karina toca uma operação ali de três mil pedidos por dia, sabe? Nossa, sinistro. É surreal. Beleza, saiu da... saiu do bariátrico, saiu do bariátrico, pulou, para, vou ter o sonho. Então, aí eu procurei o doutor Lídio um ano depois de vir nessa Antigua, falei, doutor Lídio, eu vendia uma empresa, não construí um negócio, a Bélgica caminhou bem, eu queria voltar para cá. Já fiz um monte de coisa, já fui parada, estou entediado agora. O que você deve ser é esse cara, né? Chega num ponto e fala, beleza, vai, continua aí. As pessoas não podem parar quietos. Você é meio que nessa pegada, né? Não dá, eu acho que... Ficou entediado, vamos lá, continua. Eu voltei lá e perguntei, doutor Lídio, como é que estão as coisas e tal? Qual é a sua ideia? O senhor vai continuar? O senhor tem linha sucessória? Não, Rodrigo, acho que eu preciso de uma ajuda de alguém para me ajudar a fazer a gestão disso aqui. Porque a clínica é uma clínica que fatura uma fortuna numa sede muito antiga que era um consultório. Para você ter uma ideia, a especialidade de reprodução assistida no Brasil, ela tem 42 anos, se eu não estou enganado. A clínica tem 44. Ele trouxe da Espanha a ideia antes da especialidade existir no Brasil. Então, ele começou com andrologia e reprodução assistida em 1976. Dois anos depois que eu nasci, eu sou de 74. Então, eu voltei lá e vi algumas necessidades. A gente tinha lá 30 pessoas, 30 funcionários, entre médicos e funcionários. Era uma média empresa. Aí, troquei toda a contabilidade. A gente viu a necessidade de transformar todos os prontuários, mandamos para a nuvem. Informatizamos todos os contratos com os pacientes. Porque você veio com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e a sexualidade, a fertilidade são assuntos muito delicados. Quando você fala de sexo e quando você fala de obesidade, são assuntos extremamente delicados e com os quais os pacientes não economizam. Estética, sexo, obesidade, os pacientes não economizam. Nunca. Ah, mas a minha cirurgia cardíaca, mas o meu procedimento, eu vou ter que deixar porque eu tenho que pagar 500 reais de anestesia. Ele posterga. mas falou de vida sexual, obesidade estética, esqueça. A pessoa dá um jeito. E eu percebi lá que existia um ponto sensível no que dizia em relação ao contrato com os casais, com as famílias. Um aumento da idade, porque aumentou muito os bebês gerados em clínicas, fertilização in vitro. porque as mulheres começaram a engravidar mais tarde. Porque a vida profissional as levou a engravidar mais tarde. Então, elas trabalhavam por mais tempo e daí deixavam isso para depois. Por causa disso, a sua chance de engravidar de maneira natural cai. A reserva ovariana cai, tem menos chance. Esse é um fator. Segundo fator, e segundo, uma razão pela qual o movimento da clínica tem aumentado. a gente tem um cuidado especial com a população homoafetiva do gênero feminino. Então, casais de mulheres que buscam doador de sêmen. E o banco de sêmen da Androlab é a maior da América Latina. Então, porque o Dr. Lídio começou isso em 76. Então, você oportuniza esses casais homoafetivos do gênero feminino que elas possam escolher. Então, hoje, a cada cinco casais na Androlab, um são homoafetivos. E antes que possam perguntar por que do gênero homoafetivo masculino, não, porque a legislação da barriga solidária ou da barriga do aluguel no Brasil, ela é muito complicada. Então, dificulta muito juridicamente que isso aconteça. Não impede, mas dificulta muito. E no caso da mulher, só precisa do gameta feminino, do gameta masculino, só precisa do espermatozônico. Então, fica mais simples. Então, com esse crescimento da demanda, hoje o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz FIV, fertilização e vida. Só perde nos Estados Unidos. Então, eu comecei a me dedicar a isso em 2020 e em seguida começou a pandemia. Daí o movimento foi de X ciclos por mês para zero. Porque não era um procedimento não existe urgência e emergência. É, sim. O que você falou, sexo, estética e obesidade. Mas a Secretaria de Saúde na época, ela bloqueou todos os procedimentos que não eram elitivos. Então, as cirurgias ficaram todas suspensas por meses. Ninguém que a gente fez. E daí aquela coisa de você, gestão é escolher certo o fornecedor. Então, escolhi certo contador, escolhi muito bem as minhas médicas e os meus médicos. Fortaleci algumas áreas da empresa que eu achava que precisavam ser fortalecidas. Trouxe algumas pessoas que mudaram completamente a vida da empresa, um andrologista e mais uma médica fertileuta. Colocamos uma nutricionista, colocamos uma sexóloga, mas naquele momento eu precisava de um grande advogado. E eu brinco para dizer que tem três coisas na vida que você nunca deve economizar. Médico, advogado e contador. Eu vou para quatro, dentista. Dentista. Profissional de saúde, médico e contador. Você não pode economizar. E a gente foi buscar o que eu considerava, além de ser um grandíssimo amigo, uma pessoa que tem uma grande experiência com contratos, que é o Edson Fernandes Júnior de São Paulo. Foi vice-presidente do HSBC, vice-presidente e diretor jurídico durante 20 anos. Então, ele fez toda a reformulação da Androlab. E daí, o meu mérito, ele coube a escolher o correto fornecedor. E isso, para quem assiste, escolhe e está gerindo a empresa, minha impressão, eu não tenho dúvida com relação a isso. Você escolher direito os seus fornecedores, gerir direito a sua equipe é o trabalho disso. Então, você não tem que tomar... Não existe um... Ao meu ver, existem muitas qualidades que têm que ser desenvolvidas para que você faça isso. Mas gerir direito as pessoas. Exatamente. O teu time, montê-las motivadas e fazer parte de algo maior e escolher de certo os seus fornecedores, faz de você um bom gestor a grosso modo. Sim. E o Edson, ele mudou totalmente a Androlab com os termos de consentimento livre esclarecidos feitos pelo DocuSign. Quer dizer, os pacientes não precisavam mais levar calhamaço de coisa para analisar em casa. Eles faziam tudo na Androlab. E houve uma outra mudança. Eu coloquei uma posição de concierge. Porque um casal que vai buscar uma fertilização assistida é um casal que vai emocionalmente muito abalado. Eles se consideram incapazes de gerar um filho sozinhos e eles buscam aquela... Então, se eu não acolho, eu não ganho doente. Eu não o faço sentir confortável, eu não ganho a família. Porque a ideia lá é ajudar as pessoas a formarem as famílias. Eles não vão atrás do bebê, eles vão atrás de formar a família. Ah, legal. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, senão eu vou esquecer. Dá pra escolher o sexo hoje em dia? Não. É claramente impedido por lei. Existem algumas poucas indicações que se você tem uma história familiar muito forte de uma determinada doença, por exemplo, distrofia muscular do chine que só dá em menino e você tem história familiar e eventualmente em alguns casos a justiça pode te permitir escolher pra ser uma menina. Mas dá? Cientificamente dá? Cientificamente é passível de... Você pode escolher. Nos Estados Unidos você pode escolher o sexo, a cor do cabelo, através da escolha do... no barriga do aluguel você escolhe o... o pai. Então você escolhe altura, peso, capacidade intelectual, tudo. Não entendi. É surreal. No Brasil, não. A legislação não permite. Ao meu ver, isso é o mais correto. Mas é... Não, não é... Buscando formar família. Então passa com a médica, é atendido. Passa com a Rosana, que é uma baita enfermeira, ela explica o processo. E daí antes de ir embora ela não vai passar com o financeiro pra pagar a conta. Ela passa com uma conciérgica. A conciérgica ela faz. Ela explica pro casal tudo de novo e ela apresenta o termo de consentimento livre esclarecido feito em DocuSign. Ele sai dali assinado. Não existe papel no Androlab. É tudo em nuvem. Prontuário não existe. É tudo em nuvem. Tudo informatizado. E ela faz as perguntas finais. Ela fica com... O casal fica com o celular dela pra qualquer e toda pergunta que não seja relacionada diretamente com a medicina. Pergunta. Doutora, quantos dias eu vou ter que tomar isso? Aí, como é uma enfermeira, ela é capaz de responder. Você tem que vir... E nós oferecemos, inclusive, aplicação de hormônio. Pra que ela ovule, pra que ela faça o tratamento, ela tem que passar por um ciclo hormonal. E ciclo hormonal, às vezes a mulher tá nervosa, porque o medicamento é bastante caro. Se ela errar o 0,1 ml ou errar a aplicação, aquilo pode impactar em ovular ou não ovular naquele mês. Mais de um óvulo. Porque aquilo que faz, a grosso modo, é estimular que ela ovule mais mais do que um óvulo naquele ciclo. O que permite, então, a médica ir lá, coletar por ecografia e depois, no laboratório, a mágica acontece junto com o espermatozoide. E hoje é feita a técnica chamada X. Ele coloca o espermatozoide escolhido dentro do melhor óvulo. Onde tem mais chance do bebê nascer. Mas, então, tudo isso me deixou muito satisfeito, do andorolato. Então, eu voltei a fazer o que me propunha a fazer quando eu fiz vestibular para medicina, que é trabalhar com reposição assistida. E hoje é isso? Esse é meu dia a dia. Sim, eu participo das reuniões da Belte e me dedico fundamentalmente a essa nova missão que é tratar das pessoas, ajudar as pessoas a formarem suas famílias. Novamente, medicina pro atacado. No melhor sentido da palavra. Eu tenho uma dúvida aqui. O Délio perguntou se pode escolher o sexo. Eu, relacionado a isso, eu queria saber. Pode escolher ter mais de um filho? Pode ter gêmeos? Por exemplo, tem um tratamento para ter gêmeos ou alguma coisa assim? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso é possível, mas não é... O que acontece? Não é garantido. Não é garantido. Você pode implantar um número máximo de embriões de acordo com a idade da mulher. Se ela tem acima de 40, é um número maior de embriões, acima de 35 é um número X de embriões. Entendi. Pode acontecer dos dois embriões vamos dizer assim, vingarem. Um termo bastante leigo. Eles nidarem, quer dizer, chegaram ao endométrico, desenvolverem e esses embriões irem adiante. Pode acontecer. Se eu, eventualmente, usei três, se eu implantei três ou quatro embriões, já pode acontecer. Entendi. Isso é possível. Então, a chance de gemelar nessas FIVs, ela é teoricamente maior do que na população em geral. Sensacional. Cara, brigadão. Que trajetória, né? Você viu que... Se você não lembra, se você está assistindo aqui e também é amigo do Lessa, quando eu fiz as perguntas mais inteligentes, veio dele. Você viu que eu estava só falando bobagem aqui? Veio as suas perguntas lá para o Lessa, falei bastante. E aí fiquei curioso de bater esse papo com você. Cara, brigadão. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que o podcast é mais do rádio, mais do que TV. Eu já escutei algumas pessoas dizendo que rádio é companhia. E hoje, por exemplo, nos últimos dois anos, eu tenho escutado muito podcast e não tinha conhecido nada feito na nossa cidade em contato a paridade. Aqui é exclusivo. É exclusivo curitibano. Até o nome já diz, né? Fico muito feliz. Eu sou curitibano praticante, como dizem. Eu também, sou praticante. Então. Se você gostou, já se inscreve no canal. Tem que se inscrever. Tem 80% das pessoas que assistem e não se inscrevem. Então, se inscreve. Tá com preguiça de se inscrever? Dá o joinha lá que já ajuda a distribuir legal o vídeo. Tá bom? Então, até o próximo. Valeu!